Fazer ficar igualzinho, repito, repetir o externo, vou até botar aqui, isso aqui, fazer ficar igualzinho, você vai estar repetindo o externo, o que eu chamo de externo? O externo é isso aqui, uma foto, uma paisagem, a fotografia está aqui, você vai querer olhar isso aqui, você vai querer repetir aqui, numa folha, para tal foto, para tal árvore, você está repetindo, você não está deixando essa imagem entrar em você, e aí você transformar isso numa outra coisa, que você interprete com liberdade, enfim, aí você vai ter essa liberdade, repetir o externo é tentar fazer ficar igualzinho, e não trabalhar o que está dentro de você, você é um ser que está aqui, você tem coisas, elementos, sensações, o fato é, fazer ficar igualzinho é cópia, repetir o externo é cópia. Eu poderia dizer até, sendo um pouco enfático até, que cópia é exibicionismo, perdoem aqueles que gostam de ficar mostrando, que sabem fazer uma coisa igualzinha, ah, eu fiz a fotografia da minha avó, igualzinho, você perdeu um tempo danado naquilo, porque você não interpretou a foto da sua avó, fez ela de uma maneira mais livre, talvez mais relacionada com a sua história, com ela, uma abordagem mais sua. Ah, mas é que eu sou assim, aí entra a questão do teu gosto, teu gosto é que te define, a gente vai falar isso daqui a pouco. Eu estou dando um spoilerzinho, mas o exibicionismo, isso aqui é para o seu ego inflar. A pessoa que fica fazendo cópia, ela quer mostrar para os outros, ela não faz a cópia e guarda, eu não conheço. Para mim, quem faz cópia, aquela cópia hiperrealista, ela quer mostrar, mostrar que ela consegue, entendeu? Para quê? Para receber aquele elogio, o ego inflar, entendeu? Mostrar para os outros da sua incrível habilidade. Quando, na verdade, isso aqui nada mais é do que mera técnica. Você aprende isso aqui. Você aprende a reproduzir, a fazer ficar igualzinho. Sim, você pode aprender, mas aí você vai descobrir que aquilo ali não é nada. Na verdade, uma reprodução fiel de alguma coisa externa a você, uma cópia, não é nada. Não é arte. Você não criou quando fez isso. É importante você entender isso. É importante você também assumir essa questão desse ego inflado. Esse momento é um bom momento. Se você chegou até aqui, nessa aula, nessa live, é bom se refletir. Você quer ser uma pessoa que reproduz? Só reproduz. Você quer ser uma pessoa que não cria? Pensa nisso. Vou escrever essas perguntas, porque elas são importantes da gente fixar isso. Você quer ser alguém que só reproduz? Que não cria? Você sabe qual é o artista que reproduz? Qual é o grande artista que somente reproduz? Sério. Você conhece esse artista? Que somente reproduz? Já ouviu falar desse artista? Eu não ouvi. Você vai procurar Van Gogh, Picasso. Você vai voltar. E vai Jaco e Davi, os acadêmicos. Você vai voltar. Vai, Titoreta, o Greco, Goia. Volta. Volta. Eu estou voltando. Você vai chegar lá em Michelangelo, Da Vinci. Todos criam. Nenhum desses reproduz. Não se prenda nessa ideia. Não se prenda nesse conceito pobre. Quero desenhar e pintar, mas não consigo fazer ficar igualzinho. De graças às deusas e aos deuses, você não consegue fazer ficar igualzinho. Porque isso significa que você é saudável, você é sã e você tem personalidade. Não tem nada melhor. Você não vai ser alguém que só reproduz. Você não vai ser alguém que não cria. Você vai ser uma criadora se você não copiar. É muito importante isso. Você não pode copiar. Você não pode se entregar. Você não pode se engessar. Você precisa agora, nesse exato instante, agora, nesse exato instante, romper. Com esses conceitos que são engessados, que te engessam, que te travam a criação. Você precisa fazer isso. Isso é seríssimo. É uma condição para a tua liberdade artística. Você tem que ser livre artisticamente. Realmente, você tem que ser livre artisticamente. para a tua liberdade artística. Para ela começar a criação. Você tem que ser livre.